Beleza galera, bora aí pra mais uma ranqueada, só que essa aqui é flexível, o Olaf, o Olaf de água, eu peguei aqui sem querer, banheiro campeão, fiquei escolhendo ali, escolhendo qual que eu ia jogar, acabou o tempo, e meio que não peguei o que eu queria. Uma das opções minha seria a Diana, né, Kha'Zix ou Diana, porém, a Baneira Diana, então complicou minha vida um pouquinho. O desejo de matar está crescendo. Pura flex, geralmente é bem doida as partidas, eles são abai muito pra testar campeão, aí dá aquelas trolladas absurdas, a partida passada inclusive, o Top nem sabia jogar pro campeão, aí isso aí infelizmente acaba com a partida nossa, né, é bem chato isso. É por isso que eu não sou muito com de flexível. É, o Olaf gasta bastante mana. Vamos ver, né, ver se o Chanzão aí vai perder a rota, tem que perder, né, por ser aí, poxa, ataca aqui, por ele ser curto alcance, né, Twist the Fate tem que ter uma vantagem em cima disso, né, não é possível. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar pegar o nível 3, se o Chanzão estiver adiantado, vou tentar dar um ramp. Primeiro, o Blood. O Chanzão já tinha um Ward ali. O Chanzão já ouviu uma Ward, né, isso perjudicou aí um pouco, não é porque não deu certo. O Okay. O Chanzão já, o Jumbo, provavelmente o Nunu, acredito eu, ele vai... O Ariado foi armado. Vou fazer o Arunga debaixo. Já morreu duas pessoas. Bot lane. Tá morrendo de bobeira. Um aliado foi eliminado. Ai. Ah, o best foi essa. Hum, mori. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. É, morreu de bobo. Todo mundo sabia que ele estava ali, mas é o bonzol, né? Que fica na selva do cara. Acho que nada vai acontecer. Simplesmente se lascou. Ah, acho que é o ancião, afim. A força de logpa se aproxima. Isso é um novo jogo. Doidinho pra morrer, né? Nossa. Você não eliminou o Nunu. Eu vou te salvar, Milo. 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 Sei que é pior, viu? Um 7 que estava doidinho pra morrer. Ou o Nunu. Ai, como eu racho do bico. Como é que está ali? O bot lane é duas kills pra MF. O XA morreu uma. Tá nice. Tá nice. Eu vou lá, hein? Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Não vou conseguir, não. Meu machado está com sede. O inimigo foi eliminado O desejo do militar está crescendo O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Vou pegar uma barricada Vou pegar uma barricada Vai ser duas barricadas O inimigo foi eliminado 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 O que é isso que não pode, ele tá com essa skill de bobeira, velho. O desejo de matar está crescendo. O inimigo foi eliminado. Deixa eu mexer mais alto fazendo trindade. Cara, no nu provavelmente vai lá na minha selva. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Pô, fui pro lugar onde eu tava, ele não me viu né, mas foi certinho pra onde eu tava, então, foi demais. Nem vou fechar, cara. Minhas fortões tá bem forte, ah. Um aliado foi eliminado. Tem que tomar cuidado, tem que abater essa MF aí, pra... Pra dar neutralizado nela. Só que tá formando que sabe né, só tá querendo matar. Tá. Será que não é muito boa nada? Tchau. 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 Por isso que eu não gosto muito de flex, é muita loucura de um querer matar o outro. Não, 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 não. Olha, tem um cara doido, suporte explicando, é uma loucura, ainda vai levar a força ainda, mas a loucura, tipo, dá bravo. Vamos ver se dá tempo, se eu conseguir fazer em um minuto ali, aí dá bom. Ah, foi neutralizado. Acho que dá tempo. Olha, um suporte levou a turma, cara. Que legalidade, né? Ah, vamos a batalha! Ah, vamos a batalha! Sua equipe destruiu a turma. O desejo de matar esse batalha. Show em base. 2.400 de Gold. Vou fazer aqui ou... Os caras deviam brigar na alta, todo mundo ali, não tá nem o top nenhum nessa briga aí. O que esses caras fizeram, velho? Que loucura, porra. Tinha dois fora ali e os caras brigou. Tinha dois fora ali e os caras brigou. Que loucura! O que é isso? Que bom! Só a minha saída ali. Os dois são uma segureira Agora sim Agora alto aqui, esse cara tá lá Ah, tem que ser me atingir Não caiu Deixa eu ver o que que eu faço Ah, é o Sterak Vamos fazer agora a Curaça, né Parar um pouquinho essa chatinha aí Matar 3 inimigos E aí O desejo de matar está crescendo É melhor fazer aqui Caraca, o que é que eu faço? Caraca, o que são agora? Caraca, o que é que é que eu faço? Depressa! Sua equipe destruiu o armador. Nossa, os caras se ferraram. Conseguiram perder esse barão aí que era totalmente deles. O machado está com sede. Mano do céu, como é que esse cara conseguiu? Não tem nada. Sua equipe destruiu o armador. Double kill. Neutralizados. O aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu o armador. Sua equipe destruiu o armador. Ótimo, levamos aqui. Tá ótimo. Tchau. 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 Eu não vou nem base, vou ficar aqui direto pra fazer o dragão Aí eu vou e permiso Nível 14, número 14 também MF nível 13, tudo bem MF nível 13, tudo bem Ah não, pelo menos de querer roubar, né? Você tá de brincadeira. Os caras gostam de provocar pra caraca, né? Sua equipe destruiu o motor. Ah, filhote, tem que fazer não. Suave, 3k de gold. Fazer esse aqui. Acho que vou fazer a Hidra, viu? Uma Hidra aí que vai ficar legal. O desejo de matar está crescendo. Mas o que pode me enfrentar? Não há Hidra. Double kill inimigo. Não há Hidra. Não há Hidra. Não há Hidra. Muita espécie em inimigo. Uma falsa espécie de armazenamento. Que houve? Não era pra fazer essa briga ali não, pô. O Barão tá pra nascer. Fica de olho. Se a gente perder esse Barão aí, isso vai vir do jogo. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. O que é isso? Sua equipe destruiu o Inhibitor Acho que dá tempo para os caras que a gente fazer A minha ult da MF, porque é uma cruzada O que é isso? Boa, é isso. Boa, ela tá bem forte aqui já. Eu flixei lá na MF, isso não ia dar ruim, senão ela vai ficar jogando o nosso resto ali. Se não der tempo de dar GG, a gente vai entrar. Será? Uh, quase, cara. Ah, GG. Vitoria! Tchau.